Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui, eu e minha esposa, estamos em um local pessoal que é proibido pescar, porém estamos aqui com a autorização do dono que permitiu a gente fazer essa pescaria aqui para trazer mais um vídeo aí para vocês aí sobre como limpar a traíra sem espinho, porque vocês observaram no outro, não que eu estou reclamando pessoal, graças a Deus teve bastante visualização, ainda está tendo, agradeço a Deus e a cada um de vocês. Mas, porém, aquele vídeo ficou um pouco escuro e ficou um pouco fora do foco, porque eu estava fazendo sozinho. Hoje, com a ajuda da minha esposa, primeiramente com a ajuda de Deus, nós vamos tentar tirar aqui uma traíra para fazer para vocês um outro vídeo preparando ela sem espinho. Beleza pessoal? Vamos embora tentar tirar a traíra, meu bem? Vamos embora tentar tirar a traíra para fazer o vídeo. É isso aí pessoal, acompanhe, preparamos aqui dois anzol, eu preparei um maior, ela é um menor, isca, minhoca. Acompanhe aí, não sai daí não, hein? Vamos lá, né? Vamos ver se nós vamos tirar a traíra aqui para fazer o vídeo. A gente lá, aqui não era fácil, que está ali, que não está. Eu sei que ele está ali para dentro. Pode deixar, do jeito que está. Pode ir aí, que eu vou vir aqui. Aê Marcelo, uma traíra. Aê Marcelo. Parabéns, meu bem. Você pegou uma traíra. Aê pessoal, ali ó, pegou a traíra. Saiu a traíra pessoal. Olha que linda. Olha aqui para vocês verem pessoal. Olha para vocês verem. Deus abençoou já, ó. Como é maravilhoso o nosso Deus. Olha a traíra bacana que eu tirei aí pessoal, ó. Graças a Deus, quieta a bichinha. É pessoal, olha. Aí ó, já vai dar para preparar ela aí, mostrando vocês aí sem espinha, hein? Acompanhe aí, vamos tentar tirar pelo menos mais um aqui. Olha aqui. Chegou, 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 pessoal, ó. Ó pessoal, ó. Puxa, puxa. Aqui pessoal, ó. Quebrou a vara. Quebrou até a vara, pessoal. Olha que traíra bonita. Quebrou até a vara aqui, ó. Olha só. Olha para vocês verem gente, que delícia, ó. Ai que Deus, é maravilhoso, ó. Ai que linda pessoal. Olha que linda pessoal, ó. Olha aí pessoal. Olha que linda. Olha só que a esposa pegou pessoal, ó. Solta. Olha. Maravilhoso esse Deus. Show de bola aí. Muito bom pessoal. É coisa boa. Olha aí pessoal, ó. Deus é maravilhoso. O vídeo preparando a traíra sem espinha já está garantido pessoal. Graças a Deus. É coisa boa. Deus é bom demais. Vou tirar aqui. Saiu. Cuidado, meu bem. Aí pessoal. Vamos agarrar no peito. Pessoal. O proprietário. Falou comigo para mim vir aqui fazer essa pescaria. Pegar mais uma traíra para fazer outro vídeo. Porque ele assistiu. Ele viu lá. Ele gostou. Porém ele pediu para mim fazer um melhor. Tentar fazer um melhor, né. Aí eu vim aqui, ó. Deus abençoou. Tiramos duas. E ele já falou com a gente aqui. Ele não quis sair no vídeo. Mas falou com a gente aqui que a gente pode pegar mais para a gente levar para a gente comer. Beleza pessoal? Então acompanha aí. Nós vamos tentar tirar pelo menos mais uma ou duas aqui. Para a gente ir fazer a limpeza delas. Beleza? Acompanha aí. Chegou chegando pessoal. Olha que legal. Olha pessoal. Olha pessoal. Tá perdi. Pega lá. Perdi. Caiu. Ai. Pessoal, ó. Quase que ela caiu pessoal. Olha aqui. É trem bom gente. Olha aqui. Olha aqui. Ela escapou do anzol. Caiu aqui da beira pessoal. Olha que linda. Olha que linda pessoal. Opa. Muito bonita. Aí pessoal. Eu fui esperta de pegar ela na beira ali pessoal. Coisa linda hein. Acompanha aí pessoal. É trem bom gente. Olha lá. Bocou. É assim pessoal. Ela caiu. Escapuliu pessoal. Bocou por cima lá. Escapuliu. Bocou e escapuliu dentro da água. É coisa boa. Ai mais um acerto. Perdeu hein. E ela hein. Não pessoal. Perdi uma aqui que pesa mais de quilo. Perdi gente. Não pode levantar a mão. Uma criada. Não pode levantar a mão. Bom Marcelo. Isso aí. Ó. Meu esposo pegou mais uma traíra pessoal. Olha que linda. Aí pessoal. Olha gente. Que lindo. Saiu mais uma bruta ali pessoal. Olha só pessoal. Que traíra bonita pessoal. Opa. Queta a bichinha. Queta a bichinha. Meu Deus maravilhoso. É só alegria pessoal. É só alegria. Aí pessoal. A minha esposa ficou toda alegre. É muito boa. Tem uma traíra bonita pessoal. Branquinha. Acompanha aí. Ele fez. Ele faz. Ele continua fazendo. Vamos continuar aqui. Essa eu fisguei bem fisgada. Cuidado. Esse correio. É pessoal. Mais um. Está puxando. Mais um pessoal. Aí. Aí. Olha lá. Caiu lá. Olha o tamanho. Essa sim. Aí pessoal. Olha o tamanho. Está vendo? Que beleza. Cuidado meu bem. Você vai te machucar. Vai dar bichinha. Vou pegar o dedo. Ai ai. Olha aqui. É Deus. Deixa eu tirar. Tira esse risco aí. Pode você ver pessoal. Aí pessoal. Eu peguei pessoal. Olha que a minha esposa pegou agora. Olha pessoal. Que linda. Já pegou e jogou para fora também. Ela caiu lá de fora. É porque ela está pescando pessoal. O anzol agarrou no seu cabelo. O anzol é pequeno. O anzol é pequeno. Aqui pessoal. Ela está pescando com o anzol pequenininho. É anzol. Com o anzol chinu. Pequenininho. É para pegar peixinho pequenininho. Ela está perdendo é muito pessoal. Mas não tem problema não. Acompanhe aí. Está bom viu gente. Opa. Caiu de novo. Tem muitas maravilhas que Deus faz. Graças a Deus. Só alegria pessoal. Só alegria. Oh coisa boa. Bocou por cima d'água lá. Olha lá. Pegou. Pegou. Aqui pessoal. Olha que beleza. Bom prazo de eu jogar o anzol. Vê pessoal. Bocou por cima d'água pessoal. Olha que top de traíra pessoal. Olha para vocês ver pessoal. Só traíra chique pessoal. Olha que linda. Bacana hein. Olha que linda pessoal. Entra em mão hein. Olha uma coisa boa. Tudo é Deus que faz. Traz aí. Olha lá. Olha lá. Vem pela. Vem pela. Te lave. Te lave. Quebrou a vara pessoal. Quebrou a vara. Olha aqui pessoal. Olha aqui pessoal. Chegou quebrou a vara. Olha aqui. Quebrou a vara. Meu Deus. Olha aqui. Quebrou a vara pessoal. Olha aqui. Olha só pessoal. É de lápia. Calma bichinha. Que linda Deus. Olha só pessoal. Olha para vocês ver gente. Olha que linda. Que top de linha. Não. Essa aqui merece até um. É linda demais. Uma pose. Cuidado meu bem. Você machuca a mão. Bicho. Você é cheio de espinho. Deixa eu segurar direito aqui. Pera aí. As costinhas dela é cheio de espinho. Pera aí. Pera aí. Gente quebrou. Olha aqui. Deixa eu tirar o anzol dela aqui. Meu Deus. Tem que ser vara pesada. Isso. Tem que ser vara forte meu bem. Olha aí pessoal. Olha só. Olha que linda pessoal. Olha que eu peguei. Que top pessoal. Olha. Aí ela arrepiando. É só coçar a barriga dela pessoal. Ela arrepia cacunda. Olha que lindo. Deixa eu pôr a mão também meu bem. Põe a mão nela aí. Aí ó. Pera aí. Vamos ver um jeito aqui para você segurar ela. Pera aí. Essa vara quebrada na minha mão. Não. Joga essa vara fora. Aqui ó. Xuxa o dedão na boca dela. Não. Xuxa o dedão na boca dela. Para você segurar mesmo. Ah meu Deus. Que isso. Olha pessoal. Olha que linda. Coça a barriguinha dela. Ela arrepia cacunda. É isso aí pessoal. Acompanha aí. Linda. Saiu de novo. Aí pessoal. Como vocês viram aí. Minha esposa pegou a bruta da tilapa e quebrou a vara. Já estava quebrada aqui no pé. Que quebrou na hora que pegou a traíra. Aí agora quebrou a ponta. Mas aí pessoal. Acompanha aí que agora nós vamos lá. Preparar a traíra para vocês aí. Sem espinho. Beleza pessoal. Fica ligadinho. Não sai daí não. Aí pessoal. Voltamos aqui. Agora minha esposa está filmando. Já estamos em casa. E eu vou mostrar para vocês aí ó. Preparando a traíra sem espinho. Para hoje sair um vídeo melhor do que o passado. Beleza pessoal. Então acompanha aí. Foca direitinho aqui agora meu bem. Para o pessoal ver direitinho ó. Vamos começar limpando a traíra ó. Tirando as escamas. Vou terminar de limpar ela aqui pessoal. Já volto com ela limpinha para vocês verem. Pronto pessoal. Já tirei a escama dela aqui ó. Agora eu vou abrir ela ó. A faca está cortando que é uma beleza. Abrei. Quando você ver que ela está belezinha. Passa uma água nela aqui agora. Aí ó. Limpinha. Agora pessoal. Como que eu faço para preparar ela sem espinho. E sem tirar os espinhos. Como eu disse no outro vídeo. Eu não tiro os espinhos. O que que você vai fazer ó. Quando ela já está limpa. Dessa maneira. Você vai pegar aqui ó. Do lado da coluna dela aqui ó. Ó. Do lado da coluna dela aqui ó. Você vai cortar só os espinhos. Mostra aqui bem ó. Isso. Aqui ó. Você vai cortar só os espinhos aqui ó. Ó. Corta os espinhos. Cortou os espinhos do lado. Separando a coluna. Faz do mesmo jeito. Cortando os espinhos do outro ó. Ó. Olha aí pessoal ó. Cortou. De um lado. Do outro. Agora aqui na cauda dela aqui ó. Aqui pessoal ó. Ó. É só você fazer isso aqui ó. Como aqui tem um espinho. Que pega das costas dela. E vem aqui embaixo. Aqui você faz isso aqui ó. Vaza a faca lá nas costas dela ó. A faca vazando nas costas ó. Aí você pode trazer para frente. Ó. Aqui. Eu sempre corto pessoal. Por que? Que essa parte aqui só tem uns espinhos assim. Não tem espinho na carne. Agora. Como essa parte que já vazei lá ó. Vocês vê. Aí o que acontece. Do outro lado. A mesma coisa ó. Vou virar ela aqui. Ó. A faca vazou cá atrás ó. Tira também só. A carne. E ficou só os espinhos. Agora aqui pessoal ó. A gente pega cortando os espinhos. Que vai para as costas dela ó. Pega cortando os espinhos. Ó. Cortando os espinhos aqui ó. Ó. Quando chegou aqui. Separou. Tira só o osso da coluna pessoal ó. Ó. Cortou aqui. Pronto ó. Tirei só o osso da coluna ó. Não está mais o osso da coluna aqui ó. Aqui pessoal ó. Tem esses espinhos grandes que vem aqui ó. Tá vendo? Quando a traíra é maior. Que os espinhos maiores. Se a pessoa quiser. Ele pode vir com a ponta da faca aqui ó. Se quiser tirar pelo menos esses espinhos ó. É só puxar com a faca. Ó. O espinho sai inteirinho ó. Tá vendo? Só que eu não vou fazer isso. Eu quero fazer ela sem espinho. Porém. Sem tirar os espinhos. Como eu já abri. Já tirei a coluna. Ó. Eu posso cortar ela aqui agora ó. A tilápia está pulando ali ó. Fazendo bagunça. Ó. Pronto. Aqui eu separo. A cabeça ó. Aqui também. Tem pouco espinho. Essa parte aqui pessoal. Que é a parte crítica. Que é muito espinho. Tanto na carne. Como aqui. O segredo pessoal. Para fazer ela sem espinho. Agora é a hora. Como eu já fiz o procedimento. Tirei a coluna. É só pegar a faca pessoal. E ir batendo ela. Como se estivesse batendo um bife ó. Ó. Você vai batendo ó. Pode ir batendo mesmo. Ó. Não perde a qualidade da carne do peixe. Muitas pessoas não comem. Pra ira. Por causa dos espinhos. Então você pega ó. De comprido. Vai batendo. Com o corte da faca. Por dentro dela ó. Quando você já tiver batido. Bem batido com ela. De comprido. O que que você faz? Você vira ela. De lado agora ó. Você bateu assim. Agora bate assim ó. Pronto. Agora já não estou sentindo mais espinho ó. Ficou no ponto pessoal. É isso aí ó. O segredo é esse. É você tirar a coluna da traíra. Como eu fiz aqui ó. A coluna dela. Tá vendo? Abre ela de. De barriga pra cima. E bate bem batido. O corte da faca. De atravessado. De comprido. E ela vai ficar sem espinho. Beleza pessoal? Então agora eu vou terminar aqui. Só de picar aqui. E já estou voltando aí. Então pessoal. É isso aí ó. Tá aí ó. Feito. O filé da traíra. Sem espinho. E sem tirar os espinhos. Ok pessoal? É isso aí pessoal. O vídeo foi esse aí. Desta vez. Deu pra observar que ficou melhor. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilhe os vídeos da gente aí. Pra dar uma força no canal. Deixe os comentários. Pois. Estaremos fazendo sorteio. E o YouTube sorteia o seu comentário pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu pessoal. Fique todos com Deus. Adeus. Adeus. Valeu.